Fala galera, fazer um videozinho aqui na... minha mãe se mudou pra um prédio novo? Fazer um videozinho aqui na garagem pra ser um video pra fechar em 2022 e começar 2023 aí com tudo. Em primeira pessoa, vamos dar um rolê aqui na garagem pra ver o que a gente encontra aqui. Vamos lá. Olha o que tem de interessante aqui. O Civic não pode faltar, né? Madrão. Civiczinho. 9 e 20. A gente tem um... Temos um Vectra GT que é abangonado. Com certeza há muito tempo. Um ótimo carro. Pelo nível de poeira que tem, né? No carro você consegue ver que tá abandonado. Acho que por aqui dá pra ver melhor. Olha só. Uma pena, né? Carro bom. Não abandonado. Moto 2.0. Uma anotação barata, né? Vamos lá. Vamos continuar. Vigil 27, golzinho. Temos um Compass ali. Tem uma Triumph aqui, uma moto, né? Acho que é 800. Vamos ver. Tiger. É 900. Motinho elétrica. Outro Civic. Compass. Diesel. Bom carro também. Viu falar que dá alguns probleminhas. Depois a gente fala sobre isso. Argo. Etios. HB20. Aí aqui a gente tá subindo nível. Pagerão. Edição limitada. Edição limitada. Edição 30 anos. Muito legal. Esse é um carro, ó. O cara botou pneu pra terra. Top. Muito maneiro. É um monstro, né? Muito grande um carro desse. Muito grande. Muito legal. Aqui a gente tem um Jeep antigo. 3.7. Esse carro é importado. Com certeza. Com certeza. Com certeza esse carro não. Foi vendido aqui não. É uma edição também, aparentemente. O cara fez a expedição Pantanal. Vamos seguindo aqui, ó. Uma pausa aqui. Que chegou morador. É melhor não. Sempre tem um. Pra encher o saco. Sentra. Ótimo carro também. Concorrente do Civic, né? Não da geração que eu mostrei. Dessa geração aqui. Provavelmente deve ser 2015 e por aí. Esse carro. Civiczinho. Aí agora a gente... Tá falando de... Coisa mais cara, né? BMW. Acredito que seja uma série 3. 320. Linda. Linda, linda. Carro zero, né? Aro dezoito. Anterior caramelo. Lindo carro. Lindo carro. Aqui a gente tem um... Cinco em chanco. Carreiro muito simpático também. Essa daqui... Não sei qual é a versão. Mas um ótimo carro. Veio com câmbio dualógico, né? Veio com câmbio dualógico. Esse carro. E alguns com versão automática. Importado. Aqui a gente tem o Renegade, né? Padrão. Vamos lá, vamos continuar. Aqui a gente tem um BR-V. Compass. Gasolina. Aqui a gente tem um... Tiggo 7 Turbo. Aqui um Corolla Cross híbrido. Outro Civic que não pode faltar, né? Civiczinho. Não sei se é o Touring. Vamos ver. Não. Não é o Touring. Aqui a gente tem um Volvo. Acho que é o V40. Esse carro é muito legal também. Vamos ver. O C40. Acho que esse carro... A traseira desse carro é muito bonito. Aqui é um HB20... Simplesinho, né? Com calota. Deve ser 1.0. Retrovisor... Preto. Maçaneta preta. É um simplesinho. Aqui a gente tem outra BM. Provavelmente uma 320 também. Acho que é igualzinha a outra, né? Isso é igualzinha. Vamos ver aqui. 320. Uma coisa. Esse mesmo carro. Aqui a gente tem uma... A SX. Agora não é mais a SX, né? É chamada de Outlander Sports. Mas é um SX. Aqui a gente tem uma... SW4. SW4. SRX. Acho que é a versão top. Pro ano, pelo menos. Acho que é a versão top. E aqui a galera gosta de trilha, né? E aqui a galera gosta de trilha, velho. Triton. E aqui é um... docking, tá? E aqui, por do mesmo tempo. E aqui, plano, tem aqui... E aqui... E aqui o carro é o carro. Quando entra água pelo escapamento, ele respira por aqui. Então não tem risco de o carro chupar água. Maravilhoso. Mitsubishi. Show. Aqui a gente tem um Opala. Com certeza abandonado também. Placa, acho que é de Petrópolis. Pô, mas o carro tá muito bonito. Tá muito conservado. É a placa de Petrópolis. O carro tá muito conservado. Seis cilindros, quatro e cem aí. Os opalheiros de plantão. Show de bola aí. Muito legal. SS aí, é um SS. Não sei se é um SS mesmo. Mas, se for, uma raridade. Muito legal. O carro parece ser muito original. Muito interessante. É, é um SS original esse carro, eu acho. Manual pro SS ali dentro. Não tem como ver, não. Vamos continuar. Aqui a gente tem um A3. Ali, ao fundo, o Mapageiro. TR4. A3. São José dos Campos. TFSI. Carrinho ótimo também, cara. Mais um Renegade. Muitas motos aqui. Não vou mostrar a moto, porque não é o foco do canal. O Cronos. Santa Fé. Carrinho de custo-benefício hoje em dia. Muito bom. 3.5. 4 por 4. Carrinho desse tem um custo-benefício muito bom e uma manutenção muito boa. Muito legal. Interessante. Agora a gente subiu aqui pro subsolo 1. Está 1 no 2. Vamos continuar aqui o vídeo.